Bom gente, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, ó Comprei uma pizza da Sadia Comprei aqui embaixo no mercadinho do meu condomínio R$ 26,90 Tá? Uma pizza de 460 gramas 4 queijos Serve de duas pessoas Tal, né? Vamos assar essa pizza aqui e vamos ver como é que é Vamos fazer o unboxing dessa pizza aqui Né? Vamos fazer o unboxing dessa pizza aqui Aqui embaixo tem as instruções, né? Ó, descongelamento Retire a pizza da embalagem Sem remover o filme plástico E manter a temperatura ambiente por mais ou menos 20 minutos Enquanto a pizza descongela Né? Aí você pré-aquece o forno Com uma temperatura média de 200 graus por 20 minutos Tá bom? Aí você vai aquecer a pizza Retire o plástico que envolve a pizza Coloque em uma forma equivalente a 30 cm de diâmetro Ou assadeira De tamanho grande Deixa aquecer por aproximadamente 14 minutos Dica para uma pizza rápida e crocante Você também pode colocá-la Diretamente sobre a grelha do forno Sem o frio plástico Que envolve a pizza e sem usar forma ou assadeira O tempo ideal é sugerido Para obter o melhor resultado de aproximadamente 12 minutos Para usufruir do sabor e crocância Que a pizza assadinha oferece Utilize sempre o forno bem quente Descongelando a pizza antes de aquecê-la Como existem diferenças entre fornos Podem ocorrer variações nos tempos de preparo sugeridos Então aqui né Vou abrir agora essa caixa aqui Fazer esse unboxing aqui Para a gente ver O que que oferece aqui essa pizza tá Ela é sabor 4 queijos Como eu falei para vocês Né Vamos ver Só com uma moto que eu estou filmando O que é mais difícil É uma pizza de 30 centímetros né Vamos ver o que tem aqui Olha isso É isso aqui ó Tá Então Tá sugerindo que você Tire Da embalagem Dessa embalagem aqui E deixe ela aqui ó Ó Por 20 minutos Na temperatura ambiente Para ela resfriar um pouco Tirar o Tirar o congelamento dela né Enquanto isso o forno Eu vou ligar o forno E deixar o forno ligado a 200 graus Bom aqui eu vou deixar o forno ligado a 200 graus É aqui ó Tá aí Aqui ó 200 graus Tá E mais Colocar aqui 30 minutos É 20 Mais 14 35 minutos Deixar aí já Aquecer no forno Daqui a pouquinho eu coloco a pizza lá Para a gente ver O que vai dar isso aí Bom gente Enquanto a pizza Entre temperatura ambiente aqui Naquela precisa de 20 minutos Vamos fazer uma rápida Avaliação sobre a pizza Uma massa pré-assada Com um pouco de molho Você nota Com as coberturas aqui Estão meia congeladas Ó Tá Elas estão aqui Para ser derretidas ainda Então o que foi Pré-assado aqui Foi só A massa Com molho Tá certo É uma pizza Individual Tá É uma pizza que tem Pouco mais de 20 centímetros Não chega a ter 30 centímetros Tá Vamos medir Vamos medir ela direitinho Com uma régua aqui daqui a pouco Para ver É uma pizza que eu considero Uma pizza individual Para uma pessoa Aqui está dizendo Que é para duas pessoas Serve duas pessoas Então é Você vai dividir ela em quatro Fica dois pedacinhos Pequenos para cada um Então a pessoa que está com fome Não é uma pizza dessa sozinha Tá certo? Tem aqui um plástico Por cima Tá Ela está tipo meio que Dentro desse plástico aqui Tipo um filme Né Mas não está colado Ó Uma coisa muito simples também Fácil de fazer Essa aqui está embalada Né Tá Não tem ar Mas também Não está vácuo Tá bom? Olha aqui Né Aí se você notar Ela tem um pouquinho De borda Ó Tá vendo? Tem um pouquinho De borda Por baixo Ela está assadinha Já Tá marcada Já Né Tá Com a marcação De assada Já E esse perfil De pizza congelada Tá muito Em crescimento Né Tá muito em crescimento Bastante mesmo Muitas pessoas Querem praticidade E tal Que eu fui lá embaixo Agora No No mercadinho Do condomínio E fui lá E comprei Né E outra Toda vez que eu vou lá Às vezes eu vejo Um dia está cheio E no outro dia Não tem mais nada As pessoas compram Tá bom? Então Vamos aguardar Mais um pouquinho Aqui para tirar Do saquinho Colocar no forno E aguardar O tempo De De cocção A pizza já está quase Já Descongelada Está bem macia Já Quase na hora De colocar no forno Vou conferir Só o tamanho dela Só para deixar bem claro Para vocês aí Ó É uma pizza Essa aqui tem 27 centímetros 27 centímetros Tá? E vamos ver Se o peso dela Está correto Na embalagem Diz que ela tem 460 gramas Está com o plástico Aqui tem que dar Um pouquinho mais Né? Ó 475 Ó Ó 475 Se tirar esse Esse plástico Vai dar uns 460 Mais ou menos Está certinho Então Peso está certo Tá bom? Então olha aqui Ó Mais uns minutinhos Já vou tirar o plástico E colocar ela Para assar no forno Tá bom? Então ó Aqui Está falando que a pizza Foi assada em forno de pedra Ou seja Foi assada no lastro Né? No lastro Com uma pedra no fundo É isso que eles falam que é Forno de pedra Mas vamos lá Vamos tirar aqui Agora do saquinho Né? Nessas embalagens de plástico Aqui Vou colocar Nessa assadeira minha Perfurada Que é legal Para fazer isso E vamos levar ao forno Tá bom? Bom Agora vou remover Esse plástico aqui Né? É um filme plástico Nossa Muito duro Meu Deus Que uma faca Para cortar isso aqui Vamos lá Acho que tinha que ser Um pouco mais fácil De abrir Precisa ir uma faca Olha aqui ó Para vocês verem A pizza tem um perfil De borda Um pouquinho de borda Né? Aqui eu vou colocar Na assadeira Você vê que a mussarela Tá toda Crua ainda Tipo Não tá assada Só a massa E o molho Foi pré-assado Vamos ao forno? Vem comigo Já colocaram Um pouquinho de orégano Aqui nesse queijo Aqui também Vamos lá Forno pré-aquecido Vai ficar aí agora Por um Mais ou menos Doze a quatorze minutos Até tudo ficar bem Derretidinho aí Vamos ver como é que vai ficar depois Então gente Já deu tempo aqui Ó Já começou até Meio que esturricar O queijo Né? Desligar Ficou aí Uns onze minutos Tá? Aí vai depender De forno Para forno Vamos colocar aqui Ó A massa Deu uma Douradinha Né? Aí Vou colocar aqui Ó Aí Vou colocar aí Agora nós vamos Levar para a mesa Aqui para Fazer o teste Drive Experimentar E avaliar E avaliar Essa pizza Então vamos agora Experimentar essa pizza Vamos ver o resultado Vamos sentir O que ela tem De interessante É E vamos Trazer aqui Essas sensações De comer essa pizza Congelada Da sadia Né? Entendeu? Vamos lá? Bom O que eu posso dizer para vocês É o seguinte Pelo perfil da massa Eu digo para você Que essa massa tem açúcar Olha como ela fica Olha a cor que ela fica Tá? Essa cor amarronzada Aqui assim Né? Ela tem açúcar Na sua composição Certo? Eu vou colocar um azeitinho Aqui para Para ficar um pouco Mais interessante O sabor Ó O queijo começou a dar uma Dar uma esturricada Né? Então vamos lá Vou cortar aqui Quero primeiro ter Essa impressão da massa Né? O que que essa massa Massa Que leva algum tipo de gordura Que leva açúcar Tá? Sabor de bosta nenhuma De farinha Não tem Não tem fermentação elaborada Nessa massa Pizza, gente Quando faz essa junção Aqui, né? Uma massa Um molho E queijos Ou qualquer outra coisa Vira uma combinação Que até Esse tipo de pizza Fica boa Mas, olha só Tem a sardinha por baixo Tá? Mas naquele perfil Tipo se você pegar um Um pão de forma Né? Você pegar um pão de forno Colocar no forno Com um pouco de molho E queijo Vai ficar mais ou menos Parecido com isso aqui Tá bom? Aquela história assim Pra quem tá com preguiça De fazer alguma coisa Quer matar a fome Assim, rapidamente Não quer nada elaborado Não tá preocupado Com muita qualidade Então, não dá pra se esperar Muito de um negócio desse Né? Claro que não dá pra se comparar Com pizzas que a gente faz Tendo um trabalho em cima Estudo de fermentação Essas coisas É pra atingir um patamar acima Porém Porém Muitas pessoas vão gostar Como eu falei Quando eu junto Essa combinação aqui Fica uma coisa difícil De não gostar Tá? Dá pra comer? Dá pra comer A massa que eu falei Tem gosto de farinha No mais Vai servir pra matar a fome Tá? Mas eu acho que Tem muito mercado Aberto Pra esse tipo de pizza Ainda mais pra quem faz Coisa bem feita Tá bom? Massa legal Uma massa bem fermentada Com sabor já Né? Você vai ter aí Um bom mercado Em cima disso Porque as pessoas Querem praticidade Hoje em dia Tá certo? Vamos comer mais um pedaço aqui Pra mim não Acho que não vale a pena Engordar por isso aqui Mas Vamos comer um pedacinho E Isso aqui serviu só pra Pra mostrar Porque esse mercado Tá tão amplo Tem tanta gente aí Explorando E grandes marcas Como a Sadia fazendo Não dá pra explorar Não dá pra esperar Uma coisa Industrializada Feita em grande Grande quantidade Que seja Tão diferenciada Então gente que faz pizza legal O mercado está aberto Valeu? Um grande abraço a todos